E aí galera, LK Falcão aqui de volta, e estamos aqui novamente novamente, mas dessa vez com tosse, e também é o seguinte galera, faz muito tempo que eu não posto vídeos aí no canal, porque, primeiro que agora eu estou trampando, e segundo que o Farovski, ele não faz mais parte aí do canal, então por isso que faz muito tempo que eu não posto vídeo, deu uma desanimada, eu estava desempregado e tal, aí estava meio tenso para eu gravar, aí agora consegui um job, e aí agora estou pegando o ritmo, e creio que vou voltar a fazer vídeos mais frequentemente. Aham, sim. E agora eu ganhei o Santos Row, do LKT Farinha, e, quer dizer, só do Tem Farinha agora, tá zoando, ele é a continuação da LK. Aham, que lindo, cara! Mas, enfim, aí eu vou fazer um gameplay aqui, nunca joguei Santos Row 4, vou mandar uma campanha, entendeu? Desculpa, por outro que eu disse aí, mas, fazer o que? Tá certo. É, essa é a primeira vez, literalmente a primeira vez que eu estou abrindo um jogo, então, aí, agora sim. Onde que eu estou, velho? WTF? Tá, porra, a gente está onde? Deve estar em Marte, velho. Eu não gosto de vídeo não, galera. Quem gostar de vídeos e quiser que eu deixe os vídeos para vocês verem a história e tudo mais. Tem que se foder, acabou! Acabou, porra! Eu não entendi, meu jogo está em inglês e está sem legenda, está sem porra nenhuma, caralha. Ih, não dá para passar. Tá, porra! Tá, porra! Dá agonia quando eu não posso controlar o personagem. Fico toda hora apertando aqui e não faz nada. Bora, galera, quero matar a gente. Olha a mão do cara tremendo! WTF? Ai, deixa eu mexer. Ai. Como é que eu mudo ele de lugar? Eu quero ir do outro lado, velho. Executar o terrorista. Cara, não dá para ver... Não dá para ver minha mira, velho. WTF? WTF? F. Toma lambidinha. Filha de uma puta. Ah, agora dá para ver. Nossa, estou mal de mira, hein? Cadê? 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 Ué, ué. Caralho. Que bunda magra, hein, mulher? Acho que até eu tenho uma bunda. Esse carinha aqui está me lembrando daquele jogo. Eu tenho uma bunda de intercel. Foi mal? Cacete. Esse negócio está em cima do meu mouse, velho. Pera aí. Eita, porra. Eita, porra. Pronto. Eita, caralho. Ah, achei que eu não ia morrer, não. Esses caras são o quê? São robôs? Essas porra. Alô, que barro, mano. WTF, velho. Eita. What? Estou tomando seu cu, arrombada. No. Se faroce... Se faroce... Se faroce que vier... Vi esse vídeo, via... Nossa, estou todo bugado, velho. Se ele vier esse vídeo, ele vai... Vai se contorcer, velho. Com aquela minha virada ali do Fatio passou. Ai, caralho. What the fuck? Caralho, mano. Eita, o cara deu umas bifas no outro ali. Deu um tapinha, mano. Eu vou dizer, poço. Banda tá lavando roupa. Uma hora dessa, velho. Por exemplo, é nove horas da noite. Eita, caralho. Fatio passou, Fatio passou. Fatio passou, olha. Ih, deu um chute. Tá totalmente diferente do outro jogo, velho. Do The Third. Ih, caralho. Foi uma mulher. Opa. Falou, que bom. Tem um cara lá em cima. Tá sensível, meu mouse. Não posso falar nada com ele, que ele chora, velho. Você tá falando sério? Caralho, que diabos da bosta. Ai. Nossa, velho. O cara tá dançando, velho. What the fuck? Então, que se masturbando aí? Simbora, simbora. É aliado isso? Não sei. Ué? O cara não é nada, velho. Não é aliado, não é inimigo. Uou, câmera lenta agora. Ué, ué, ué. Esse cara aqui no telemarketing, aqui. O cara ouvindo... Ouvindo uma musiquinha ali, velho. What the fuck? Eita. Eita. Uou. Vai, filho da puta. Bate em mim, vai. Ó a minha cadela de estimação aí. Các. Các. Shift de sprint. Lu. Eita, olha o Paco. Paco! Toma. Lu. Agora eu tenho que apertar a tecla, quer ver? Toma ali Toma ali Ai caralho Eita porra Eita Eita Matrix No Ai caralho Tem que apertar air Aperta air Blue Vou deixar uma facadinha Não dá nada não Ah agora vai vindo de arma Ué ué Ah tá Achei que esse pulo fosse tipo Pra pular dali de cima Ele tinha falhado miseravelmente Ih demos Eita Eita Safadinha ai gemendo No meu ouvido Ah de novo Ué Ah tá Entendi Tá certo Ó a música WTF Véi Caralho Meu Deus Eu vou morrer até o final do vídeo Caralho Mano O cara simplesmente pulou num foguete E tá lá né Sabotando ele Claro Porque um foguete Você ia conseguir tipo Tirar uma placa dessa aí Desse Desse jeito fácil Obviamente né Claro Vou perguntar pro Pro editor Pro físico Pum Pum Ih Pudeu Véi Sobe Vai arrancar essa placa Também Vai Ah na Nice Nice Ele mais Nice Ele mais Ah agora Obviamente Eu pulo Né Claro Os dois Centros Pro você Começa pulando De algum lugar Os dois São quatro Os dois Últimos Pum Cai na sede Ha Tirado nem um pouco Né Zero centos Third Adoration Unlocked Porra Só os caras Hard Mano Com o que Estou cansado Zero E morreu E morreu Se